Fala sócio, tudo bem? Vamos começar aqui a análise do segundo trimestre de 2021 da Avivo, outra empresa que eu estou trazendo aí, que é muito pouco coberta pelo mercado, não sei por qual o motivo, que é uma empresa que está sempre crescendo, aumentando distribuição de dividendos, aumentando receita, aumentando lucro, muito redondinha. Uma das maiores e talvez uma das melhores empresas do Brasil, apesar de ter seus pontos negativos aí perante as top, eu diria assim, Itaú, Ambev, Telefônica, ela vai ficar um grauzinho abaixo, sim, mas é uma das melhores, sem dúvida alguma, é um case muito bem consolidado, muita vantagem competitiva, então é uma empresa que vale a pena você dar uma estudada, não é à toa, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada e conhecer melhor essa empresa. Destaques aqui, contextualizando, eu gosto sempre de contextualizar um pouquinho sobre o momento da empresa. Assim que começou a crise em 2020, eu comentei o seguinte, né, a Telefônica é uma forte candidata, sai muito, muito, muito mais forte dessa crise. Eu me enganei, ela não sai muito, muito mais forte, mas ela saiu mais forte, tá? Por quê? Porque era óbvio, as pessoas iam precisar cada vez mais de telecomunicações e acesso à nuvem, né, ela tem serviço de nuvem, de cloud, de storage, de hosting, né, concorrendo aí diretamente com Amazon, com Google, com Microsoft, mas não bate de frente, né, ela é concorrente, mas não consegue bater de frente, então assim, não é uma receita extremamente expressiva, mas ela poderia crescer nessas linhas de negócio também, eu acredito que quem, de fato, abocanhou essa fatia do mercado são essas aí que eu mencionei, não a Telefônica, tá? Mas, ainda assim, alguém precisa entregar conectividade, isso é importantíssimo, então você tem visto aí o movimento cada vez mais, as pessoas precisam de internet, precisam de fibra ótica, precisam de um 4G decente, 4.5G, que é uma comercialização do 4G, né, não muda quase que nada na tecnologia, só entrega mais banda, de certa forma, né, 5G, então tal, ela vai se atualizando e o pessoal cada vez mais precisa dessa tecnologia, né, não tem pra onde fugir. Virou, virou na pirâmide máxima, né, virou necessidade básica. Internet, água, comida, uma temperatura ambiente e internet, né, entrou nas necessidades básicas aí do ser humano, tá? Então, ela, sim, se beneficiou muito dessa crise, né, menos do que eu esperava, eu achei que ela ia, de fato, dar um baita de um boom, assim, de receita, mas o que ela conseguiu trazer é muito interessante. Ela vem passando por um processo de mudança de telefonia, falando de telefonia móvel, tá? Qual que é a estratégia dela? Passar os pré-pagos pra pós-pagos. Por quê? No pré-pago você consome lá R$20,00, acabou os R$20,00, você fica esperando até você carregar, você passa um período sem internet, você se controla pra utilizar a internet, fazer a ligação. No pós-pago não, você toca o pau, né? Ah, já deu aqui mais R$60,00. Não, mas eu preciso fazer essa ligação. Você vai que vai, né? Então, é muito mais rentável pra empresa, gera muito mais volume e gera mais fidelidade, porque ela consegue fechar aqueles planos. Fecha 12 meses, fecha 24 meses, ganha um aparelho, cheio dessas coisas, né? Então, ela consegue gerar mais fidelidade. No âmbito de parte fixa, qual que é a estratégia dela, né? É trocar tudo que era par metálico, aquela coisa que dava interferência quando você fazia uma ligação, que caía a internet quando chovia, por fibra ótica. Por quê? Porque entregue a fibra ótica e pago todos esses custos de comercialização, essas despesas, né, pra você ter a fibra ótica, caramba, o resto é só lucro. Esse negócio é o subrassumo da tecnologia. Não tem algo mais fera do que fibra ótica. É a velocidade da luz. Então, uma vez que tá entregue, você provavelmente fideliza o seu cliente pelo resto da vida, né? Então, essa era a estratégia dela. Vamos ver como que tá saindo, tá? Forte crescimento da base aqui de clientes. Beleza, a base de clientes totalizou 97 milhões de acessos. Gente, o Brasil tem 210 milhões de pessoas. 97 milhões de acessos. Mais 5 milhões de acessos em relação ao segundo trimestre de 2020. Acesso pós-pago atingiram 47 milhões, ou seja, mais 4 milhões aqui nos últimos 12 meses, e 58% do total de acessos móveis. Então, eles já estão conseguindo hoje. 58% é pós-pago. 42, 41,8% é pré-pago, tá? Acessos de FTTH, que é Fiber to the Home, basicamente fibra ótica, tá? Somam 4 milhões, um aumento de 41 milhões ano contra ano. Olha isso, uma empresa gigantesca, aumentando em 41% na sua estratégia. Sensacional, tá? Cobertura FTTH da Vivo está disponível em 293 cidades. Deve aumentar, né? Você vê aqui que eles aumentaram 77 cidades no segundo trimestre de 2020. Infelizmente, né? Verdade seja dita. O filé chega primeiro nas grandes cidades, né? Depois vai distribuindo para cidades menores, né? As cidades periféricas e tudo mais, tá? 17,3 milhões de casas passadas. 4,3 milhões de casas passadas em 12 meses. Receita líquida, né? Falamos aqui do operacional, tanto de conexão, de acessos, mas em dinheiro, quanto que isso representou. A receita líquida cresceu 3,2% ao ano, tá? Em função aqui da retomada da receita móvel e expansão de FTTH. Os negócios core, o que é o negócio core? Ela descontinuou, quem é de São Paulo deve conhecer o Speed, ela descontinuou esse tipo de serviço, né? Linha fixa, não está mais muito focada nisso aí não, tá? Então, hoje o negócio core é telefonia móvel, pós-paga e Fiber to the Home. Já representam aqui 89% da receita total. Palmas para a empresa, né? Excelente, está indo de acordo com a estratégia e fidelizando cada vez mais o cliente, tá? O crescimento dos custos recorrentes continua substancialmente abaixo da inflação. Então, ela não conseguiu crescer aqui os 3% acima da inflação, que está aí em torno de 8%, IPCA, 37%, IGPM. Ela não conseguiu crescer tanto, né? Mas, ó, o crescimento dos custos recorrentes continuam substancialmente abaixo da inflação. Então, ela vem aí controlando muito bem essa questão do poder de compra dela perante a inflação, tá? O lucro líquido cresce 20%, 21% ano contra ano, com melhor desempenho operacional. Fluxo de caixa livre atingiu 1,9 bilhões no trimestre. Eu sempre ouvi falar que quando é 1 ponto alguma coisa, é bilhão. Mas se a telefônica vivo no release dela está colocando aqui atingiu 1,9 bilhões, então vocês nunca mais me corrijam, tá? Vocês nunca me corrijam. Não, mas é sério, eu ouvi falar que é 1,9 bilhão, 1,8 bilhão, a partir de 2, que é bilhões, né? Então, na dúvida, na dúvida, sei lá o que eu vou fazer. Se eu errar, você releva. Fluxo de caixa livre atingiu 1,9 bilhões no trimestre, refletindo gestão financeira eficiente. O que ela falou é verdade, né? Óbvio que ela tem que defender o lado dela, puxar a sardinha para o lado dela, mas é verdade. Gestão financeira da Vivo é excelente, excelente. É uma empresa que cuida de um patrimônio bilionário, assim, que fatura na ordem, acho que é a telefônica mãe, assim, a telefônica espanhola, né? Ela fatura aí na ordem de 40 bilhões de euros. É uma das maiores empresas do mundo, né? Ela é muito grande mesmo, tá? Ela é muito grande mesmo. E ela faz uma gestão de todos os ativos como se estivesse cuidando de uma tartaruga, né? É incrível, é incrível. 1,3 bilhões de juros sobre capital próprio declarados até junho de 2021, o que representa um dividend yield de 7,7% nos últimos 12 meses. Se você pensar que a nossa Selic, agora foi para 5 e pouquinho, né? Mas se você pensar que a nossa Selic, ela estava em 2%, 2,5%, e eles conseguiram entregar 7,7%, excelente resultado, né? A cotação dela não costuma sair tanto do lugar, tá? Para quem acompanha a empresa, a cotação não sai tanto do lugar porque ela não cresce muito. Ela praticamente corrige a inflação. Mas é uma empresa muito segura para você ter para a preservação de patrimônio, para você ter uma renda esperada porque eles têm meio que esse objetivo de sempre distribuir 100% do capital porque eles não têm mais para onde crescer. Então, tudo que eles geram de renda, de fato, eles distribuem ao acionista, tá? É tudo uma questão de o que esperar da empresa e o que ela está entregando. Para a expectativa que você tem que ter sobre a Vivo, ela está entregando tudo nos conformes, tá? Aqui é um pouquinho dos destaques. Eu quero pular para a DRE aqui, tá? Aqui falando um pouquinho do negócio móvel, você vê que pós-pago, pós-pago aqui de todos os acessos móveis, né? 80 milhões de acessos móveis, 47 milhões são pós-pagos, tá? Então, desculpa, 47 milhões são pós-pagos, então eles têm um market share de 33% no Brasil. Então, outra parte fica lá com a Tim, a outra fica com a Claro, né? Que é da Embratel. Uma pequena parte ainda fica com a Oi. No pós-pago, eles têm um market share de quase 37% e vem aumentando, né? E vem aumentando, tá? Churn mensal. Churn é o número de cancelamentos. É interessante porque telecomunicações do Brasil, assim, as pessoas reclamam que é ruim. E é ruim? É ruim pra caramba, é ruim com força, né? É questão de atendimento, né? É muito ruim você fazer uma ligação lá, tem que ficar duas horas, três horas. É desrespeitoso com o consumidor. Mas é muito melhor do que o sistema Telebras, o sistema Telesp, né? Não, desculpa, o sistema Telebras, antes da privatização, é muito, 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 muito melhor, né? Naquela época, ninguém sequer tinha acesso a uma linha telefônica, era um ativo, né? Você tinha uma linha telefônica, você alugava a sua linha telefônica para os seus vizinhos utilizarem. Era um negócio absurdo, né? Você tinha que fazer uma ligação lá. Ah, eu não tenho telefone, não, mas você liga no meu vizinho e eu atendo e você me chama, que ele me chama aqui, né? Era um negócio bem bagunçado, era difícil, né? Então hoje é muito mais acessível. E o Churn, que é o cancelamento, o índice de cancelamento, ele é baixo. 2,9% é baixo, ou seja, de toda a base dela, 2,9% sai, mas ela pega outra base também. Então, elas ficam meio que trocando entre elas, né? Churn, Bratel e Vivo, tá? Você vê que o Churn no pós-pago é muito menor, 1,3%. Por que eles estão focados no pós-pago? Por causa disso. 1,3% de Churn no pós-pago, 4,9% no pré-pago. É muito fácil. Se você tem um pré-pago, você sai a qualquer momento. Você tem um pós-pago, você tem contrato, né? 2 meses, 24 meses, você tem o aparelho que é da operadora. Tem um ponto aqui, ó. Provisão para debitores duvidosos, na verdade, aqui eles não sofrem muito, né? Essa questão de inadimplência, provisão. Ah, não, não, não era sobre isso que eu ia falar, não. Desculpa, me enganei aqui, essa questão da provisão para debitores duvidosos, tá? O que que tá acontecendo? O movimento que a Vivi tá fazendo que me encantou bastante. Ela tá indo pro segmento financeiro. Ela tá indo pro segmento financeiro. Vou mostrar aqui um pouquinho mais, até antes de mostrar os investimentos e o fluxo de caixa. Então, um ponto importante aqui que eu gostaria de mostrar. Cadê, cadê, cadê? Negócios digitais, olha só. Eles estão entrando aqui nessa parte financeira. Então, eles vão lá, ó. Essa vertical é uma das prioridades da companhia e tem o objetivo de oferecer serviços que gerem valor aos nossos clientes. Nesse contexto, continuamos acelerando o desempenho do Vivo Money. Nosso serviço de crédito pessoal, digital, que oferece taxas a partir de 1,49% ao mês para clientes pós-pago e controle. Se o cliente Vivo aqui tem um plano pós-pago que precisa de um empréstimo, né? Você consegue pedir um empréstimo pra Vivo. Olha, historicamente, toda empresa, toda empresa no Brasil que vai pra linha de serviços financeiros, souber fazer, né? Se fizer, muito bem feito. Gera muito, muito, muito dinheiro, né? A Porto Seguro tá no serviço financeiro. A Loja Senna foi pra serviço financeiro. E agora, a Vivo. Só que também tem a plena ciência, né? Que quando eles fazem isso, eles assumem o risco do crédito, né? Isso eu empresto aqui pra você. Se eu só ofereço telecom e tenho que te cobrar, é uma coisa. Agora, se eu ofereço telecom e te empresto o dinheiro, eu tenho que te cobrar esse dinheiro que eu te emprestei, e você não paga, eu assumo o prejuízo. Eu assumo o calote, tá? Então, tem esse outro lado também. Ela tem que fazer um serviço bem feito agora. Há dúvidas que a Vivo vai fazer um serviço bem feito nisso, né? Ainda mais em parceria com quem? Com o nosso querido Itaú, né? Tô procurando aqui onde que eu vi aqui, ó. Ainda sobre o vertical financeiro, novo cartão de crédito Vivo Itaucard, né? Uma parceria aqui com o Itaú, né? Então, assim, que coisa gigantesca, né? Que eles estão indo, tá? O Vivo Pay aqui, ativações expressivas em mais de 30% pro Chave Pix. Então, eles estão muito bem nessa linha de financeiro versus tecnologia versus negócios digitais e agora estão explorando também a saúde. No vertical de saúde e bem-estar lançamos o VidaV, uma plataforma digital que vai oferecer serviços de telemedicina como consultas médicas, programas de bem-estar e saúde e descontos em farmácias. O novo serviço foi desenvolvido em conjunto com a Teladoc Health, líder mundial em telemedicina e estará disponível a todos os brasileiros no segundo semestre desse ano. Vamos acompanhar isso porque é bem interessante, tá? Tem marketplace aqui também, eles estão indo pra outras frentes ou tentando oferecer um certo benefício com sinergia aos seus clientes, tá? É bem interessante, não sei onde que vai dar, mas, assim, a julgar pelo tamanho dela, né? A julgar por todo o resultado que ela já entregou na história e o jeito que ela administra os seus ativos, o seu patrimônio, é de se pensar que pode virar coisa muito boa, tá? Investimentos, gosto sempre de analisar os investimentos das empresas, infelizmente, ela não investe tanto aqui na parte de tecnologia, sistema de informação e outros, eu esperava mais inovação, de fato, ela investe naquilo que é o core dela, né? Rede. Ela investe em rede, então, ela cresce em rede, entrega em mais cidades, entrega em mais estados, expande a rede, vai pra 4.5G, vai pra 5G e tudo mais, né? É isso. Fluxo de caixa, então, fluxo de caixa livre da atividade no negócio, 2.2 aqui no segundo trimestre de 2021, nos seis meses de 2021, já tem aqui um delicioso caixa livre de 4.9, vai 5 bilhões de caixa livre, é muita coisa. endividamento é uma empresa muito tranquila, né? Então, olha só, ela tem muito mais caixa do que dívida, você pega aqui em 2021, ela tem um endividamento de 1.8, caixa e aplicações de 8.4, ela tem líquido aqui, um caixa líquido de 6.6 bilhões, que ela pode utilizar como ela bem entender, como ela bem entender esse dinheiro, tá? Por último, então, passar aqui, que não pode deixar, passar a demonstração de resultados do exercício, que é basicamente aqui a evolução, né? Ano contra ano, então a receita líquida dela aumentou 3.2%, né? Aqui, pra vir, você pode comparar o segundo trimestre de 2021 com o de 2020, porque não mudou tanto, né? O de 2020, assim, as pessoas não cancelaram a internet, muito pelo contrário, elas contrataram a internet, né? É assim como o Netflix, as pessoas não cancelaram o Netflix em 2020, elas contrataram mais e mais, né? Custo da operação, então, você vê aqui que é um custo muito alto, tá? O custo da operação em si é muito alto, ela tem muito ativo depreciado, que ela tem que ficar trocando roteador, tem que trocar antena, tem que trocar uns equipamentos bem caros lá, pra manter a qualidade do serviço, pra suportar a demanda do produto, tá? Mas, enfim, fecha um lucro líquido aqui de 1.3 bilhão. No ano, né? No acumulado do ano, dos 6 meses, 2.3 bilhões de reais, né? Se a gente fosse fazer uma conchinha de padeira aqui, 4.6 bilhões até o final do ano, tá aumentando o lucro líquido médio dela, né? Tá aumentando o lucro líquido dela. Você pega aí o histórico dela, apresenta nessa casa de 3.8, do 4.5 bilhões. Então, ela tá indo bem. Parabéns pra Vivo. Mais um ano, né? Que ela não decepciona. Mais um trimestre que ela não decepciona o acionista. Que, assim, mesmo com uma qualidade questionável, principalmente de atendimento, não sei o que acontece. Se é por falta de opção, se é porque não tem uma concorrente à altura, ou se é porque elas têm um acordo entre elas, e elas vão manter a qualidade assim mesmo, mas conseguem. Conseguem. Traz muito resultado. Sócio, se você gostou desse vídeo, deixa um like pra dar aquela força pro canal, se inscreve pra ter mais vídeos como esse, tá? E muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta até o próximo vídeo.